A CIDADE NO BRASIL 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 Essa noite eu quero falar sobre o Natal Muitas pessoas pensam que o Natal É um carro novo Pompas novas Casa reformada, pequenos novos Mas não é nada disso No Natal nós comemoramos O nascimento de Jesus Pois Jesus deixou toda a sua glória Deu a mão comum Para nos salvar Ele viveu aqui E sofreu as nossas dores Mas venceu em nosso lugar Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como a mão do nosso Deus É alto, tão alto Fundo, profundo Grande É maior que o mundo Mas é pequeno E cabe lá dentro Do coração de quem se entrega ao Salvador Você também, homem Pode receber Jesus no seu coração Abrindo o seu coração Para recebê-lo nessa noite Quem aqui gostaria de receber O maior e melhor presente de Jesus? Glória a Deus Venham aqui à frente Jesus Ele é o maior presente de Jesus Jesus é o maior presente de Deus para você Vamos lá Eu estou feliz agora De nada, gringo, meu coração É verdade Não custa nada De graça Aplausos